Fala aí seus Arturo, beleza pessoal? Como vocês estão? Mais uma vez aqui com a Toro 2.4 Motor novo aí como vocês acompanham no canal pessoal A gente vai dar uma voltinha aqui Vou colocar a câmera aqui na cabeça Tô estreando aqui esse novo sistema aqui de colocar a câmera na cabeça Vamos ver se dá pra vocês aí visualizarem Tem uma imagem legal, tá pessoal? A gente vai se adaptando aí Bom pessoal, hoje o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte É um pouquinho do... Só uma voltinha pra vocês Mostrar pra vocês aí o motor, né? 2.4, motor novo agora, né? Fazem 3 mil quilômetros Que foi substituído, né? Esse motor Então a gente tá aí agora amaciando esse motor, né pessoal? Fiat Toro 2.4, pessoal Na minha opinião É uma das Toros que O custo-benefício dela realmente é excelente Porque ela não é tão cara como a Toro Vulcano Diesel, né? Manutenção é mais barato Motor 2.4 já tá aí no mercado há um bom tempo, né? Todo mundo conhece já esse motor E a manutenção é mais barato Por ser flex, né pessoal? Segura é mais barato IPVA é mais barato Porque é tudo proporcional, né? Então eu sempre falo A 2.4 é o melhor custo-benefício da Toro Por quê? A 1.8 você tem um... Um carro até com os recursos bons Mas o motor fraco, né? A 2.0 turbo diesel Vocês sabem que eu já tive uma Então eu tenho propriedade pra falar, né? Realmente ela me decepcionou Em relação a manutenção Custo de seguro Custo de IPVA, você entendeu? E também em relação ao consumo, né? Como eu sou de São Paulo capital Eu não viajo muito Então essa... Essa Toro turbo diesel Ela não foi muito legal não Na minha mão Tanto que o máximo que eu consegui fazer Aqui dentro de São Paulo aqui Não chegava a 7,5 km por litro de diesel, né? É um absurdo, né? Um carro a diesel tá fazendo isso Mas eu entendo também O meu trajeto aqui Vocês estão vendo É ande e para Ande e para É 50 km por hora Então você não desenvolve o carro, né? E a Toro diesel Na minha opinião Ela foi feita pra você andar Viajar, né? Eu fui pra... Pra zona litoral aqui de São Paulo Aqui praia grande Com a Toro diesel Aí na estrada ela fez bem Fez 16,5 17 Teve uma hora que chegou até 18, né? Mas dentro da cidade Ela não foi legal na minha mão não Não sei ainda a mão de vocês, né? Mas como eu tive ela, né? E então eu sei dizer o que ela foi pra mim Então voltando a falar da 2.4 A 2.4 não Ela veio aqui Esse modelo é a Hold, né? É aquela que vem com as molduras vermelhas A central multimídia pequena Antiga ainda Mas o... O ar-condicionado já é de duas zonas, né? O volante é o mesmo O painel aqui Ele tem 3,5 polegadas Diferente do da Vulcano Né? Mas é um... Lá atrás lá tem o porta-objetos E o porta-copo no banco Né? O sensor crepuscular Sensor de chuva Então realmente Essa versão minha aqui 2.4 Ela é completaça, pessoal Ela quase chega a uma Vulcano aí Né? E com... E com o motor 2.4 Que te dá aí Aqui eu só ando no Alcon, né? Ela traz pra você aí 186 cavalos no Alcon Então é um carro muito potente Vou dar uma saídinha aqui, ó Câmbio de nove marchas, pessoal A troca é rápida O motor é potente Né? Isso que eu tô aqui na... Na condução normal Porque ela tem a condução esporte, né? A condução esporte Aí ela fica espetacular, pessoal Espetacular, né? Vai consumir um pouquinho mais Vai consumir Porque a 2.4 É... Cavalo que anda Cavalo que bebe Não adianta Você tem uma potência Do motor desse daqui Que você não fica pra trás, né? Eu costumo falar Como eu já tive a Toro Diesel A Toro Diesel Ela é boa de torque na saída, né? Que o torque tá tudo ali na saída Mas a 2.4 Não fica pra trás, não, pessoal 2.4 Não fica pra trás É um carro que anda muito Mas muito bem Ultrapassagem é excelente Um câmbio de nove marchas Eu já tô na sétima marcha aqui, ó 70 km por hora Então ele é um câmbio que você Tem aí um... Uma relação boa com o motor Vou pegar só um pedaço aqui da... Da rodovia aqui Pra mostrar pra vocês, pessoal Então, assim... Custo-benefício 2.4 Pessoal, é... Hoje é a melhor versão, né? Apesar da Fiat ter retirado do mercado A Toro 2.4 Por quê? Muita gente perguntou por quê? O motor não presta? Não, não é isso Né? Não é Eu tive um problema no meu motor Tava dentro da garantia de três anos A Fiat foi e substituiu Tá com o motor novo aqui Eu tô amassinhando o motor Né? Não é que o motor não presta, pessoal É que... Vocês sabem que a moda agora É... Motor turbo Né? Se a moda agora é motor turbo O que é que tem que fazer? Tem que... Colocar esse motor turbo Dentro de alguma coisa Né? Então, não dava pra eles ficarem com o motor 1.8 2.4 O turbo Flex E o turbo diesel Você entendeu? Então, a intenção deles O que que é? É manter ainda O motor 1.8 Isso daí eu conversei com o gerente da Da mecânica da Fiat Aqui de São Paulo Eles no início Eles vão manter A endurance Com o motor 1.8 E torque Né? Aí os intermediários Vão ser os motores turbo Flex E ainda vai ter aí A turbo diesel Que continua aí No... No 4x4, né? O flex não vai vir com 4x4, né? O 4x4 da Fiat E da Jeep Que é o mesmo conjunto De motor e câmbio Vem... Vem sempre no... No diesel, né? Então, se você estiver esperando aí Uma... Uma turbo flex aí É 4x4 Esquece Não vai vir Não tem... Não tem como vir Então, pessoal A 2.4 É... É um excelente carro Motor Realmente Eu não tenho que reclamar Desempenho Porque eu já tive A 1.8, pessoal Eu comprei no lançamento A 1.8, né? Depois eu vendi A 1.8 Pra comprar A... A Volcano E depois da Volcano Eu vim pra 2.4 Então, eu conheço Os 3 modelos da Toro, né? Então, eu posso dizer exatamente Sentindo, né? Pilotando o carro Como cada um se comporta, né? Então, é assim É... Se você me fala assim Poxa, mas o motor bebe Pessoal Se você tem a 1.8 No álcool Ela tá fazendo aí 5, 5,5 No álcool A 1.8 Essa daqui faz a mesma coisa Faz 5,5 Faz 6 no álcool Mas você tem 2.4, né? É outro motor Então, quer dizer Compensa você Você gastar um pouquinho mais Eu acho que o modelo 2020 Aí você ainda encontra 0km, né? Que ainda tem nas concessionárias 2.4 E... Mas se você pegar uma semi Seminova aí Com um ano de uso Meu, é um belo de um carro Já desvalorizou O que tinha que desvalorizar Dentro de um ano, né? É normal acontecer isso E você vai ter um belo de um carro aí Porque o motor realmente é excelente Eu tô amaciando esse motor aqui ainda, né? Poxa, eu queria pegar aqui uma Aqui o limite é 120, pessoal Eu ando sempre dentro do limite Já tô na oitava marcha, né? Dei uma pisada aqui, ó Pra ele dar uma acordada Sempre fazendo com que Ele responde no pé, né? Porque eu posso aqui Com as borboletas no volante Chamar na reduzida, né? E ir pro pau Mas eu prefiro chamar no pé, né? Pra ver se o carro tá esperto Se tá tudo certinho O sensor no pé ali Você afunda Ele já vê que você quer Quer acelerar E mete brasa Ó, tô na oitava marcha aqui É... A Fiat acertou muito Colocar nove marchas Nesse motor 2.4, pessoal Aqui eles foram muito felizes Porque se eles colocam um de seis marchas Fica muito motor As relações aqui não iam ficar legal Então eles pegaram o mesmo câmbio ZF Da... Da Volcano E colocaram aqui Então aqui, pessoal A gente Estamos aqui andando um pouquinho Aí pra vocês verem A 2.4 em funcionamento E um espetáculo Olha Esse aqui eu acertei Na escolha dessa 2.4 Né? Teve um probleminha lá no motor No... No consumo do óleo Teve Mas eles trocaram Porque o segredo, pessoal Da 2.4 Sabe qual é? Eu conversando lá com o gerente da mecânica As primeiras 2.4 que saíram Até o modelo 1818 Até o modelo 1818 Algumas veio com o lote desse motor Com problemas, entendeu? Algumas E eu fui sorteado Quando a Fiat viu que Alguns Alguns proprietários Já estavam reclamando Desse problema do consumo do óleo O que que eles fizeram? Já pegaram o motor E já atualizaram Então esse motor aqui Que eu tô Já é um motor 19-20 Já é um motor atualizado Então se você pega Um motor aí 19-19 19-20 Até 20-20 Você não vai ter problema De consumo de óleo Você pode ficar tranquilo Que você não vai ter problema Tá? Agora se você pegar 17-18 17-17 18-18 Que nem eu peguei aqui Que nem eu peguei aqui Aí é capaz que você tenha um probleminha aí sim Viu pessoal? Capaz que você tenha um probleminha aí Porque realmente existe esse lote aí Que Que veio aí com Vamos colocar defeito né Alguma coisa aconteceu que O carro ele Começou a consumir muito óleo né O meu chegou ao absurdo De consumir um litro e meio de óleo Em mil quilômetros Você que é do canal Aí você acompanha os vídeos aí Você que não chegou Tem os vídeos lá Você pode assistir lá Todos os vídeos falando sobre O consumo de óleo Os testes de Que a Fiat fez lacrando o motor Você pode assistir também O dia que eu fui pegar o carro Que foi substituído o motor Então Tem tudo lá no nosso canal Lá pra você ficar Dentro aí do Do mundo da Da Toro aí Da FCA Um carro fazendo a curva aqui ó Um carro ótimo de curva Impressionante Impressionante A Toro em curva pessoal É impressionante Realmente é um É você tá andando num sedã de caçamba né E com esse motor aqui Você pisando no fundo O motor onde você pisa E ele Ele aceita né Ele fala pode pisar mais Ele fala pode pisar mais Entendeu A diferença é essa É que ele fala pode pisar mais Que tem motor Então é um É um bom custo benefício aí Você que tá pensando numa Toro Não sei as vezes semi nova Eu peguei essa aqui semi nova pessoal Sabe Peguei na concessionária da Hyundai São José do Rio Preto Sabe Conferi a garantia do carro Conferi a manutenção do carro Tava tudo certinho Os carimbos no manual Então se você pega um carro assim Você fica tranquilo As revisões tudo feita na concessionária Eu paguei 72 mil nesse carro 18x18 Ele tava com 32 mil quilômetros Pessoal Realmente O preço foi espetacular Nem flex a gente não Não tava achando por esse preço Eu saí de São Paulo Fui lá em São José do Rio Preto Só pra poder Pegar essa Toro né Porque realmente o custo benefício dela Foi excelente Até porque carro zero quilômetro Depois dessa pandemia Depois não A gente ainda tá na pandemia né Tá muito complicado Tá muito alto pessoal Realmente Não tá fácil não Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou encerrar esse vídeo Pra não ficar muito longo Custo benefício aí da Fiat Toro Aí é excelente aí Você que Que pensa aí Em comprar uma Fiat Toro aí A gente dá essa opção pra vocês Da Da 2.4 Beleza pessoal Valeu